Vamos soltar, ali talvez vocês estão ficando no lugar do Salgadinho, para dar o treino. Quando o Salgadinho aposentar, ela vai ficar no lugar. Vamos soltar a novilha ali. Estamos aqui ainda, nós queremos o Salgadinho rodar, mas enquanto isso, vamos soltar a novilha. A organização aqui do Salgadinho. Vamos soltar a novilha aqui para treino. E a bicha saiu doida. A novilha saiu doida. Torou uma barraca no meio ali. Foi embora. A novilha vai ficar mesmo. A novilha saiu rasgando, quebrando tudo. Foi simbora. É o próprio dono dela que deu uma carreira nela aí. Ele não disse nada a ninguém não, mas aqui já dá para perceber que é para ficar no lugar do Boi Salgadinho. O pessoal está aqui, ficaram animados aí, ficaram na expectativa, como a novilha disparou no mundo aí. O nosso parceiro aí, a novilha saiu doida. A novilha saiu doida, torou uma barraca ali. A novilha quis entrar nessa barraca aqui. Vamos embora aí, torou um pau aí. Vamos ver aí como é que vai ficar aqui. O pessoal está por aqui ainda. Estamos aqui na... Em Pernambuco, no Boi Salgadinho. Acabou soltando o vilha aí. Olha o rei seis para treino. Meu patrão, você não viu, daí já está treinando para ficar no lugar do Salgadinho. Ou foi só para brincar mesmo? Você está treinando, né? O patrão quer que vai dar, né? É, ela é novinha, né? Mais nova do que ele, né? Muito, não é? Ah, exatamente. Ela saiu bonita aí. Ela saiu no pontão de fora, não. Foi isso agora, né? Sempre que vamos hoje, eu tenho uns três. É. Eu não tinha quem corresse hoje. É. São três, né? São, aliás, quatro aqui no Rio de Janeiro, países que estão aí. É, para ir. A mojada do país, que é barulho. Está treinando aí no lugar do Boi, não? Pois está, estamos aqui conversando aqui com um dos organizadores. O Boi Salgadinho, viu? Obrigado aí, meu patrão. Vamos resistindo aqui, viu? E aí, ele confirmou. Eu vim para ficar no lugar do Salgadinho aí, ó. Estão dando um treino nela aí. Ela saiu quebrando o pau aí, levou uma barraca nos teios. E o Raquel correu atrás dela e já deu um balão nele ali na saída. É isso aí. Estamos aqui registrando. Como é que estão os movimentos aqui na festa de Boi aqui. Do Boi Salgadinho. É. Ei, sai correr o Boi agora, né? Qual bolo sai correr? O Boi aqui, já rebeca. Boi. Eu tô com o boêmio no Abnei Putão. É. Eu quero agradecer o apoio do meu prefeito Marcelinho e Joãozinho Félix. E Paulo de Castro, aí campanhando. E a Mizalé, minha. E a Mizalé é a minha vereadora. Agora com a vuma. Fica aqui. Bota o Boi lá, meu patrão. Obrigado. 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 Obrigado.